A CIDADE NO BRASIL Ainda temos a arrematação de Santo Antônio, não sei se isso também já ouviram falar. Antigamente as pessoas, agora já não se cria muitos porcos, mas antigamente criavam-se os porcos em torno... Para que Santo Antônio, Santo Antônio diz que é o protetor dos animais. Para que os animais se criassem e dessem bons, prometia-se uma peça a Santo Antônio, um bocado do porco. Normalmente era um lacón. Eu não tinha ali paladar este ano. Também eu tenho um. O lacón era a mão da frente. Mas só deixavam um bocadinho na orelha. Mentira, eu tenho um e deixava-lhe muita coisa. Eu tenho tudo, o lacón. E pronto, e dava-lhe um lacón, havia gente que dava uma cabeça, havia gente que dava uma chauriça, cada um dava aquilo que prometia. E depois na véspera da festa, há a arrematação das carnes, chamam-la arrematação dos lacões de Santo Antônio. Que se rematam lá, para ver mais, vendem-se e o dinheiro é para o santuário. Mas nesse caso, muita gente rematava o próprio que eles davam. Ah, o mais engraçado foi Carlos, o meu, há três anos. O próprio deles é que o pagavam. Daí o lacón. E depois fomos para lá, comer lá. E eu estava a fazer a comida, disse-lhe, Carlos, vais lá e rematas o lacón. Chegou-me à casa sem ele. O lacón, Carlos, botaram-lhe muito dinheiro, não estava a prestar-lhe todo o dia a botar dinheiro, que eu lembro. Porque aquilo subia porque a pessoa queria trazer a peça deles, queria a trazer para a casa. Mas as outras pessoas subiam-lhe para cima, subiam-lhe. Virem aquele que o queriam e começaram-lhe a botar para cima, deixaram-lhe ir. Mas a tradição era essa. Mas era sempre a tradição dos lacóns e agora era o Leonil, no meu tempo, era o Leonil o que rematava. Agora, por fim, era o preiro do alto-falante. Não sei, mas era o Leonil. Mas havia, e noutro tempo, há muitos anos, rematavam só os domingos, ou seja, era um domingo qualquer do mês, havia a rematação a Cheia da Lixa, nas lágrimas da igreja, também dos lacóns de Santo António. Santo António. Porque antigamente havia muitos. Mas muitos só levavam mesmo aquela pecinha na frente e depois aquilo iam de dinheiro e não. Mas a gente dizia, como é que aquilo pode custar tanto dinheiro, aquilo vais comprar. Mas era o próprio dono que não o deixava ir, porque ele queria dar aquele dinheiro, mas comprava a peça dele, para trazer para trás. O risco é que você bota para puxar o outro e pode-lhe... E estás sujeito a ficar com ele. E estás sujeito a ficar com ele. Mas à novena havia que ir. Tínhamos que estar lá todo o dia. E à novena, nove dias. Iamos, por exemplo, no tempo da hora do milho, íamos a hora à noite, dormíamos lá. De manhã havia a novena outra vez e vínhamos embora para achar o milho e tornávamos a ir para a outra vez à noite, tornávamos a dormir e dávamos... E aí íamos a pé por lá acima, tornávamos a dormir e para outro dia tornávamos a dormir e para baixo. Dormíamos lá no escorchão, no chão, e fazíamos para lá, comíamos e estávamos para lá a fazer uns sonhos e essas coisas. Todos contentes. É. Era uma alegria naquele tempo. A gente ia para Santo António, parece que até quando esteve lá o António Guterres, que ali esteve Santo António a dizer, aqui parece que o céu está mais perto. Havia que ficava lá os mais idosos e iam, por exemplo, iam... E não vinha para lá, estava lá. Porque tinha lá os quartéis, acho que tinha lá umas casinhas para ficar lá. Tinha que levar o colchão de palha, que antigamente... Ai, qual colchão? Às vezes ponhas a palha lá no chão. Mas o colchão era feito de pano e matia-se... Eu ainda me lembro de dormir num colchão de palha, que tinha uma racha no meio e todos os dias havia que mexer na palha. E ao fim de uns quantos meses a palha ficava velha e havia que a trocarem. E eu ainda me lembro quando era pequena, que minha avó, ela morreu, tinha uns seis anos, dizia-me assim, ó Martínez, vai ali ao Xaragona. Era o Xaragona, mas... Vai ao Xaragona buscar uma presa de palha para o Sandero Lumi. E aí